Foi nessa casa, bem no início da noite, que o susto aconteceu. De acordo com os familiares, a bebê está começando a aprender a andar. Enquanto a mãe limpava a casa, a criança teria tropeçado e se afogado em um balde de água misturada com água sanitária. Foram momentos de desespero, alguns segundos de distração que por pouco não foram fatais. Quem foi fundamental para a sobrevivência da criança foi a avó, que mora nessa casa bem aqui ao lado. Com técnicas de primeiros socorros, ela conseguiu fazer com que a neta de um ano e dois meses voltasse a respirar. Depois ela foi levada para uma unidade de saúde, transferida para um hospital com atendimento pediátrico, recebeu alta e pôde voltar para casa. Mas o fato da avó morar bem ali do lado foi fundamental para a sobrevivência da criança. A família ligou para o corpo de bombeiros, que prestou socorro e acompanhou a criança no hospital. De antemão, já orientei o procedimento, como deveria ser executado, para que essa criança se mantivesse viva. O corpo de bombeiros informa e orienta aos pais que não deixe crianças desassistidas próximo a locais que tenham risco, como locais onde você acondiciona água, uma piscina ou algo assim que possa ter um risco à vida dessa criança. E também outros locais que dentro da residência trazem risco, como as tomadas, que devem ser sempre tapadas para que a criança não insira nenhum objeto para que ela tome um choque elétrico. Também não deixar coisas de pequeno tamanho para que ela possa colocar na boquinha, evitando assim o engasgamento.